Caião, é o seguinte, o nome do cara é sentado no banco. Sentado no banco? É angústia de todo crente. É, acho que é, é sim. Sentado no banco é coisa de crente, isso até é uma expressão. É angústia. Você sabia? Como é que você tá, irmão? Tô no banco. Tô no banco. Do lado de fora, um cara que não é de religião pode até pensar que você tá trabalhando no banco, alguma coisa assim. É, ou então ele olha pra igreja e fala, mas não é lá que você tem que ficar. Não, mas na igreja isso significa, eu tô participando sem função, até que eu possa atender todas as demandas e sair do banco. Aí o pastor chama e diz você, ó, pode sair do banco. Antes disso, o pastor diz, você vai ficar no banco. É uma expressão religiosa, evangélica. Que corresponde à disciplina. Aquela disciplina da qual você participa dos cultos, mas você não pode fazer nada. Erguer a mão nem pro pãozinho, nem pro cálicezinho de vinho, pra coisa nenhuma. Até que você cumpre os seus deveres pra o gestor da... Com esses arrendatários de Deus. E pro pessoal que quer fazer a obra, tá parado, né? É. Sem obra. Sem obra é suicida. Banco é obra zero, né? Sim, você veja, a quantidade de pastores, se a obra entrou em estado de falência, filhão, e o que antes era a alegria da vida, era a obra, de repente eles veem entrando o estado falimentar. Aí tem gente que não tá aguentando e tá se matando. Vamos lá, o que que tem o rapaz do banco? Pois é. Ele tá aqui, ele diz assim, Caio, eu tô sentado no banco da igreja há oito anos. É perseverante esse garoto, vou te dizer, cara. É o banco de Betesda, né? É, ele tá no banco de Betesda. Ele tá no banco de Betesda. E só Carolina não vira... Caraca. Ai, meu amigo. O Carlos Alberto de Nóviga tem uns 45 anos que ele tá sentado no banco. Ele tá sentado naquele banco, né? Ele tá oito. É o tempo do papo de graça. Não, é o tempo de você aqui. O tempo do Braulio. Você tá oito anos aqui. Já tô fazendo nove, mas... É, e ele tá no banco, desde que você chegou aqui, ele tá no banco. Eu tô no banco, vai fazer nove anos, tô aqui no banco. Não quero sair dele, então beleza. Você tá no banco e crescendo, ficando liberto. Só alegria. Ele tá no banco triste. Ele tá no banco dos réus. Ele tá no banco dos réus. Ele deve estar no banco da dívida, porque quem fica nesse banco tá sempre devendo alguma coisa. E aí ele tá devendo, Caio? Ele tá? Ele tá devendo. Então me conta as dívidas dele. Eu saí da igreja em 95. Aí eu retornei para a igreja em 2011. Ou seja, fazendo conta rápida, 16 anos depois. Então ele saiu, aí em 2011, há oito anos atrás, ele voltou pra igreja. Ele ficou 16 anos fora da igreja. Porém o pastor diz que eu tinha um débito de 16 anos, de dízimo. De dízimo? Retroativo sem pagar. Então ele teve que fazer conta de 16 anos. 16 anos de dízimo. Do que ele ganhou nesses 16 anos e não doou pra igreja. Não pagou. Não é doar. Não, é devolver o produtor. Não, não é. Porque se fosse doação, não haveria cobrança. Porque isso aí é um imposto. É uma taxação. É taxação do tempo. É o imposto do tempo. Imposto do tempo. Que o cara fica devendo para Deus. Isso. Ele tá devendo dráquimas e dráquimas. Aqui ó. E só poderia voltar. E ele disse, né, que ele tá com o pastor com débito de 16 anos. Retroativo sem pagar. E que só poderia voltar a ter comunhão com a igreja. E participar da ceia quando eu quitar toda a dívida que tenho com a igreja. Entendeu? Aí o pastor me direcionou para o contador da igreja. Ah, pra calcular tudo. Isso é inacreditável. Você leva o imposto de renda para o contador da igreja. Ele calcula nos 16 anos da sua ausência. Ele calcula. Quanto você ficou devendo. Exatamente. Que coisa extraordinária, cara. É ruim demais. É ruim demais. Isso é muito... Pelo amor de Deus. Isso é péssimo, velho. Que derrota, velho. Que coisa horrorosa. O cara se submeteu a isso. Minhoca. Assim, olha... Tão doido ou mais louco do que o pastor doido que impõe isso. É. Que é um administrador infiel. Que é um mordomo explorador. Que é um mercenário. Sim, cara. Canalha, safado. Vale nada. Vale nada. Isso aí é um canalhaço, estelionatário. É. É um arrendatário da vinha enganando gente. Ele é um bicho. É. Além disso, o que é chocante é o cara se submeter. Isso é que é o negócio. É uma questão pra ele. Pelo amor de Deus. É você transformar isso num caso. Isso é que é chocante. Você veja o tamanhinho da cabeça do cara. Como é que a vida dele fica. Aqui é que ele se reduz. Meu Deus. É uma diminuição do significado humano. É uma redução do sentido da vida. Absolutamente incompreensível. É inacreditável. Aí um cara ouve uma história dele. Desce e diz. É assim que você é crente? Aí você diz. Aí ele diz. Não, então eu sou ateu. Aí você diz. Ai meu Deus. Vai pro inferno. Vai nada. Ele só tá dizendo que ele não quer, sob hipótese nenhuma, se tornar um maluco louco como você. Se Deus é isso, ele tá dizendo, eu estou fora. É muito natural. Enquanto Deus for e seja assim, todo homem e mulher de bom senso serão ateus. Se pra crerem em Deus, eles tiverem que crer nesse pacote horroroso, infame, perverso, indescritível ir pra além de palavras. É muito ruim demais. Meu Jesus, querido. Cara, é um horror. Isso é ruim demais. Eu sinto que eu trabalho, não sei se é sentido, no intestino grosso do mundo eclesiástico. Porque todas as luzes e as cacas caem em cima de mim. Sabe o que você é? Você é a bolsa da colostomia. Eu sou a bolsa da colostomia. O que tá agora em volta, Bolsonaro? Você é a bolsa da colostomia. A colostomia. Você é o Bolsonaro. Eu tô aqui, olha, há 46 anos com bolsa de colostomia. Bolsa e os negócios caem com os dejetos. E aparece, viu? Se levantar a camisa, todo mundo vê o que tá rodando aqui dentro. É colostomia total. E toda manhã, acaba o papo de graça, eu tiro a bolsa, boto outra. Joga o bolso. Boto outra bolsa. Isso. Que não para de encher. Encher. Quem gosta, né? Ah, eu ando com uma bolsa de colostomia. Bolsa de colostomia. De caca de crente. Aquela bolsinha preta, anda com ela aí. Seria um refil da colostomia. Meu senhor. É horrível. Só rindo muito. Você quer seguir, Caio? Não, o que eu posso fazer? O pastor. E o Deus tá derramando em cima de mim? Tá derramando. Segura aí. Pode. Segura os dejetos. Porque aí quando acabar eu troco a bolsa. Segura os rejeitos. Deixa eu tirar. Vai, vai lá. Segura, hein? Tá desabando. Vamos. O pastor me direcionou para o contador da igreja e na época, em 2011, Caio, A minha dívida estava em R$ 12.432,47. De dízimos não pagos. De dízimos não pagos dos 16 anos que ele ficou sem ir lá. Sim. Ele tem que fazer esse acerto. É porque o irmão ganha pouco, né? Como eu? Ele ganha pouco. É. Vamos dividir aqui. Em 16 anos. Já conta. E o acumulado de 16 vezes 12. O escrito de dívidas dele. 16 vezes 12. Depois dividido por 10%. Aqui, ó. 12. 400. Ai, Jesus. E 32,47. Meu Senhor amado. Vou dividir por 12. Ai, 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 ai. Isso aí são coisas de Deus. Por 16 anos. Ai, rapaz. Pera aí, cara. Já conta, cara. Coisas de Deus. Veja só. Isso. Ai, Deus. Eu sinto muito, Deus. Eu sinto muito. Eu sinto muito de coração, Deus. Sabe quanto que é o mensal dele, dívidas? Pelo que eu tô vendo aqui. 64 reais. Pois é. Porque se você colocar 12 vezes 16 anos, dá 192 meses. Que é dízimo, né? Por mês, né? É, é. É, mensal. Então, 12.432,47. Dividido por 192, dá 64 reais e 75 centavos. Que é o que ele não pagou de dízimo por mês. Foi acumulando. É tipo o plano Brest. Claro, que teve correções durante esse período, né? Não, agora que ele vai entrar. Ele agora, o pastor corrigiu o valor. Corrigiu o valor. Ele fala assim, ó. Como eu não tinha todo esse dinheiro pra quitar, ele mandou eu ficar sentado no banco da igreja, onde estou há oito anos ali, parado. Mês passado, eu consultei o contador da igreja novamente. E o valor com correções de juros está atualizado em 14.897,03. É ruim demais. E o cara ainda vai, você ainda se preocupa. Ele vai lá no contador, cara. No contador, você leva isso a sério mesmo. Isso é impressionante você associar isso a Deus. A espiritualidade, a salvação. Chamar esse lugar aí de igreja. Como é que dá pra chamar isso de igreja? Isso não é igreja, não. Nunca foi, nem será. Isso é uma casa, é um covil de assalto a almas ingênuas, tolas, insensatas, incautas. Devoram, tiram até a pele, como diz o profeta Zacarias sobre o mau pastor, que arranca a unha, tira as carnes, come os tendões, chupa o tutano, seca a pele e vende, tira tudo do cara. Tá lá no profeta Zacarias, o mau pastor, vocês precisam ler. Isso aí, pararem, saírem, saiam em bando desses covis de pastores imundos que não cuidam das ovelhas. Ao contrário, eles fazem tudo o oposto, maltratam as ovelhas, arrancam tudo, das ovelhas desterradas, levadas pra matança, as pobres ovelhas do rebanho. Eles exploram, eles exploram, eles exploram. Eles não têm compaixão, eles não têm piedade, eles são horrorosos. E vocês, estranhamente, o chocante é a submissão dos senhores, de vocês, meus amigos, a esses pastores do ódio aqui. O profeta Zacarias faz tantas menções disso aqui, desse tipo de espírito que explora vocês aí, explora em toda parte. É só você ler o profeta Zacarias, tem muitas menções a respeito disso. O profeta Ezequiel também fala exatamente a mesma coisa sobre esse pessoal que maltrata as ovelhas destinadas pra morte, que são aqueles que não cuidam das ovelhas que estão perecendo, não buscam as ovelhas desgarradas, não curam aquela que está ferida, não apacentam a que está sã, mas precisam de orientação. Ao contrário, ele come a carne, tira tudo, arranca até as unhas esse pastor inútil que quer se aproveitar do rebanho o tempo todo. Aqui, o profeta Zacarias, no capítulo 11, em especial, o profeta Ezequiel, a mesma coisa, usando a mesma linguagem que Jesus usa em João, no capítulo 10. Cai fora, filho. Procura uma igreja de Deus, onde a única coisa que basta é crer. Se uma igreja onde a única coisa que basta não seja somente o crer, não é igreja, é qualquer outra coisa. Na igreja de Cristo, o que basta é crer. Quem crer tem a vida eterna. Como é que não entra num corpo, numa congregação? Se Jesus diz que o que crer não precisa ser salvo pelo dízimo. Ao contrário, eu quebro a cara de um idiota que venha dizer uma idiotice dessa. É salvo pela graça. Quem crer tem a vida eterna. Agora, no teu e na tua igreja, não basta crer. Não tem nem que crer, só tem que atualizar. Mas se meter a isso é nojento, é asqueroso. Para com isso. Sai daí, procura um povo que seja minimamente um povo de Deus, onde o pastor não seja um lobo, mercenário, mesquinho, que ainda é um ladrão medíocre. Sai daí, rapaz. Em nome de Jesus, por favor, sai logo. É. Vamos lá. Mas sabe que a pergunta dele não é se eu saio ou se eu fico? Qual é? A pergunta dele é a seguinte. Ô Caio, como eu não tinha todo esse dinheiro para quitar, ele mandou eu ficar sentado no banco da igreja, onde eu estou há oito anos, ele termina, aí ele fala assim. Caio, eu preciso da comunhão com Deus. O que eu faço, Caio, para conseguir todo esse dinheiro e ter comunhão com Deus e participar da cena? Eu já respondi. Eu estou pensando em fazer empréstimo no banco, Caio. Não faz isso não. O senhor tem uma solução, assim, mais melhor para mim? Pô, sai daí. Eu já falei, quer que eu diga a quarta vez? Eu repito, saia daí. Ele quer saber se... Vá para qualquer lugar aonde baste crer para fazer parte do corpo de Cristo da igreja. Meu Deus. Não vou dizer mais. Já disse, já repeti. O Braulio só leu a pergunta depois da hora, mas eu já tinha repetido, repetido. de dito, dito, saia daí. Não tem o que eu faço. O que eu faço é sair daí, tá bom, meu filho? Procure uma congregação onde baste crer em Jesus para fazer parte do grupo.